Vamos nessa, começar a primeira do dia aqui. E aí, Messi, Petista, Samuel Kossi, Lauan. E aí, Laura, Valadares Plácido. Salve, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Salve, 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 geral aí, velho. Vamos chegando, vamos chegando, que a live do farol apenas está começando, vamos até as 10 da noite hoje, hein? Ih, velho, já errei o primeiro pulo. Tranquilão, tranquilão. Pegando aqui, pegando o jeito. Salve, em busca do Tri123. Salve, Gui Stranger, primeira vez em minha live. Boa, mano, espero que você curta. Rafael, obrigado pelos beats. Não consertei as coisas, né? Agora foi. Cadê o beat? Tô tocando o beat? O beat não tocou. O beat ainda não tocou, mas vai tocar, velho. Vai tocar. Ih, caralho. Você é louco, mano? Fui jogado pro outro lado aqui, mas tudo bem. Ai, meu Deus, tudo bem, não. Nada bem, não tá nada bem. Ah, eu tava no lugar errado, faz sentido. É aqui que tem que fazer, ó. Você passa no cantinho. Depois eu ensino pra vocês como é que passa ali, velho. Próxima vez que sair gira-gira, eu faço uma dicasinha um pouco melhor. Um pouco mais explicada sobre como você passa ali. Vamos passar geral aqui e passando em quarto. Liga os nomes, vou ligar. Vamos que vamos. Oi, Brunão, tudo bem? Velho, foi isso o futebol ontem, mano. Gol de faraônico. Mostra até o zap aí dos caras falando do meu gol. Posso mostrar até, vou vazar meu zap pra mostrar, velho, pra provar. Fiz o gol no último lance do jogo, mano. Loucura. Dá pra jogar Falcás pelo celular? Ainda não, meu querido, ainda não. Por enquanto só no PC e no Playstation. Vai liberar pra Xbox também. E vai liberar também pra, deixa eu pensar aqui, Xbox e Nintendo Switch, tá bom? O mobile tem uma versão da China, na China, que tá em beta do Fall Guys. Mas a gente não tem nenhuma notícia de quando vai rolar, se vai sair do beta, se vai sair pro resto do mundo. Ou só vai sair pra China. Por enquanto só tem o Stumble Guys que é parecido, velho, que a gente joga também. E aí, Eduardo Marau? Tudo bem, Eduardo Marau? Vai ter Stumble hoje? Sim, velho. O Stumble hoje vai ser às 8h35, 8h40, por aí. Agora tem o PS Plus, você não quer criar. Vou criar a Twitch, bananinha, relaxa. Vou deixar aqui essa fase, esse link aqui em cima. Pra quem quiser colar, colar aqui com nós. Estamos tentando bater a meta de visualização, de viewers, na Twitch, pra tentar ganhar a parceria da Twitch. Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês, velho. Tem muita gente assistindo minha live, inclusive, se você é a primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Caio, mais conhecido como Faraó. E a gente tenta trazer alegria pra rapaziada aí. Boa. Pausa, pausa pro... Tava preocupado ali. E a gente tenta trazer muita alegria nas lives aí, jogando Fall Guys, jogando Stumble Guys. Sempre jogos divertidos. Nas suas noites, de segunda a sexta. Beleza, rapaziada? Vamos nessa aqui. Então quem quiser deixar o follow é nóis, mano. Tem post novo todo dia também. Estamos querendo postar dois posts novos por dia. Acho que essa semana aí eu vou terminar de postar dois posts por dia, velho. Com o resto dos dias aí que sobraram. Então eu tô terminando de me... De me armar com bastante clipe. Pra gente poder fazer esse esquema de postar dois por dia. Beleza, vamos correndo aqui, tranquilo. O Faraózão tá em primeirão, hein. Diga-se de passagem. Começamos mais ou menos e terminamos como? Terminando voando, mano. O negócio vai subir. Vai pra lá de novo. Vai voltar. Daqui a pouco vai vir aqui, ó. A gente faz aqui, ó. Segura aqui no bagulhinho. E GG. Primeirão. Aqui é Faraônico. Quem quiser seguir nóis, é nóis. Quem quiser colar no Twitch aqui também. Opa. Aqui. É nóis também. Vou estar esperando vocês, tá? Vou tirar agora o negócio da Twitch aqui, porque... Miguel Libanês. Ô Miguel Libanês. Salve, salve, mano. Seja bem-vindo. Salve, Tomioca. Salve, Futebol Luca. Salve, Carol Docha. Carol, tem que pedir pro TikTok te liberar lá, velho. É... Tenta entrar em contato com o Vinicius, na verdade, né? O Vinazero. Sabe o que é o Vinicius? Ele é o responsável pela galera de games do TikTok, velho. Tenta entrar em contato com ele e pede pra ele te liberar a live, tá bom? Aí você... O que eu faço, Carol? Você tem que entrar pelo TikTok pelo PC. Tem que entrar pelo TikTok pelo PC. E aí vai ter na sua esquerda lá, naquele canto da esquerda assim, vai ter escrito Iniciar uma Live. Aí você vai colocar um título e ele vai te dar uma chave de transmissão e o servidor RTPM. Beleza? Aí com esses dois você consegue fazer a live lá no TikTok. Inclusive dá pra fazer na Twitch e no TikTok ao mesmo tempo. Tá bom? Pra quem não sabe, Carol é pro player de FIFA aí, velho. Pro player real oficial. Já foi convidada a nossa lá no Futebol Moleque. Vamos que vamos. Salve, Leozinho. Salve, Cauã. Ai, meu Deus. Quase que eu saí voando, Leozinho. Às vezes já tá liberado, Carol. Dá uma olhada, hein? Se você nunca entrou pelo PC, porque só dá pra abrir pelo PC. Quem tá vendo o seu TikTok pelo PC se já tá liberado. Se não tiver, você tenta falar com o Vinícius. Posso te passar o contato também. É só me mandar a mensagem que eu te mando, tá, Carol? Vamos que vamos. Salve, Arthur Ameida. Salve, Capu do FF. Mandei 4TT e não falou nada. Desculpa, mano. É que de vez em quando que eu tô jogando aqui é difícil de ver. Mas obrigado. Todo mundo tá mandando presente. Galera, mandando rosas aí também. Um salve pro Guilherme Bundunki. Valeu quem mais mandou presente. Não deu pra eu agradecer. Desculpa, hein, mano. É porque é muita mensagem. De vez em quando fica difícil de eu ver. Ó, o gás pro Play 4 tá custando uns 80 reais, velho. Mas de vez em quando tá em promoção. Salve, Samuel Lacerda, 82. Salve, Suquinho do Grau. Onde compra um PS4 por um bom preço? Cara, não sei, velho. Imagino que no Mercado Livre, OLX, deve ter uns usado, velho. Por um preço um pouco mais em conta. Vamos lá, velho. Tamo jogando saltos aqui. Já duas pessoas foram eliminadas. É saltos com o ventilador, velho. Que é sempre um perigo, né? Saltos com o ventilador é sempre um perigo. Beleza, a faraó passou aqui. Tem que tomar cuidado se esses negócios for cair. Ixi, começou a cair pro outro lado. Bom, tô tranquilo. O cara pulou pra cá. Acabou caindo também. O faraó tá tranquilão. Por enquanto, eu tô suave na nave, mano. Vamos pular aqui. De boa na lagoa. Já vai ser eliminado uma galera aí. Agora, opa. Sobrou eu e o garoto ali. Ih, vai cair. Vou ganhar. Vai conseguir pular pra cá? Conseguiu pular pra cá, hein? Bravo, mano. Parabéns. Eu ia bater palma, mas eu tô sem o negócio de bater palma aqui. Vamos nessa. Vamos correndo. Eu não vou segurar o garoto, não, mano. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Será que a gente vai empatar isso aqui, velho? O garoto parece ser bom, mano. Esse pulinho que ele deu aí é de quem já manja um pouquinho do assunto. Ai, tá coçando aqui o meu cotovelo. Obrigado, galera. Ele tá seguindo aqui na Twitch, hein? Vocês são brabos demais. Vamos nessa. Obrigado, Fute Artuzinho, pelas quatro rosas. Eu vou perder aqui, velho. Fui olhar o chat. Não, não perdi, não. Manda flor quando ele não estiver na partida. Exato, mano. Quando eu estiver no meio do jogo, é difícil eu estar enxergando o chat, o que tá acontecendo, tá bom? Mas eu tento agradecer todo mundo que eu vejo mandando, tá bom? É nóis, galera. Tem que tá mandando rosa. Quem não tem dinheiro pra mandar rosa, galera, manda like. Like ajuda demais na divulgação da live também. Salve, Onishan. Bora, posso jogar contigo? Pode, meu querido. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora daqui a pouco eu leio direito essa mensagem aí, mano. Beleza, passamos aqui. Correria, acho que ele vai perder, hein? Nossa, não perdeu, não. Nem mexeu esse bicho aí. É esse skin dele aí, velho. Esse skin tá deixando ele mais rejundinho. É mais difícil de levar ele. É... Ô, JV bacana. Consigo me adicionar no Steam sim, mano. Manda uma escamação no Steam aí que aparece meu código de amigo. É só me adicionar aí que eu aceito todo mundo. Agora que bora. Eita, 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 eita. Nossa senhora, velho. Eu quase fui de F, irmão. À toa. Eu quase fui de F muito à toa agora, mano. Impressionante. Foi muito à toa. Quase mesmo, velho. Desnecessauro, mas tudo bem. Deu tudo bem. Deu tudo certo. Tá tudo certo com o faraônico. Vamos correndo aqui. Passamos aqui, tranquilão. De boa na lagoa. Vai vir aqui o próximo pulo. Eu vou passar. De boa. Passamos aqui. Voltamos. Obrigado, galera. Tá seguindo aqui na Twitch, hein? Tamo junto, rapaziada. Vamos colar aí. Twitch.tv barra faraó. É... Obrigado pelas rosas, Mito, Pedrinks, Biel, Lactante. Salve, salve pra todo mundo. Oi. 4 horas e 53 minutos. Isso, hein, velho. Ih, ganhei, gente. GG, rapaziada. Primeira do dia. Primeira vitória. Primeira coroa. Mais uma pra conta. Vamos que vamos. Salve, Arthur Almeida. Salve, Dudu Tetones. E aí, Eric. E aí, taxizeira. E aí, Eric.